Então vamos lá pessoal, muito prazer, eu sou o professor Carlos da Microlins do Centro, tudo bom com vocês, a gente vai hoje falar de um assunto bem interessante, e eu estou com a ajuda de um cara sinistro aqui para a gente poder ter um debate muito bom para vocês. Boa tarde a todos, eu sou esse cara sinistro que ele falou aí, não sou sinistro, mas obrigado pelo nome do dia. Eu sou o professor Daniel, da Unidade de São Cristóvão. Como eu já tinha falado, a gente vai apresentar uma palestra para vocês. Os consoles da nova geração, que eu acho que todos já saibam, até mesmo olhando o íconezinho do lado da nossa foto, o PS, o Xbox. Isso, a gente vai falar de consoles da próxima geração, que já foram anunciados há pouco tempo, e aí é importante a gente explicar para vocês o que é real e o que é rumor, né? O que a gente já tem sobre confirmação dessa nova geração aí, e o que fica só no campo da imaginação dos fãs. A gente tem pouquíssimos jogos confirmados que vão ser recebidos por essa plataforma nova. A gente não tem informações ainda concretas sobre o preço, sobre quanto vai custar. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Mas só para a gente poder contextualizar muito bem, vou mostrar para vocês aqui a foto dos consoles. São esses queridões aí que vocês estão vendo. À esquerda nós temos o modelo já oficial do PlayStation 5. E ao nosso lado direito temos o modelo oficial do próximo Xbox, que vai se chamar Série X. E eu vou deixar o Daniel começar para ele falar um pouquinho do PlayStation, já que ele vai estar, entre aspas, aí, defendendo esse console. E a gente vai ter um debate muito legal aqui para vocês. Bom, só para a gente já iniciar, a gente não precisa se defender muito quando a gente vê um design lindo desse, né? Comparado a Xbox, aquela caixa horrorosa, não vai ganhar no PS5. Dá para concordar com isso aí. Vocês podem ver o PS5, é o da esquerda, é o mais novo console da Sony. E o interessante, até mesmo o que o Carlos falou, a gente não tem um... eles não dão, assim, o preço, né? Como é que vai ser. Mas uma coisa que eles deixaram, assim, já pronto, é que até o final do ano, né? Pode... eles vão lançar ele até o final do ano. Então, para alguns aí, quem sabe, não ganha até de presente de Natal. Vamos esperar aí para ver. Inclusive, essa é justamente a tática que as empresas têm para o lançamento dos consoles novos, né? Porque a gente sabe que a época de final de ano é onde as pessoas gastam mais dinheiro com presente, né? Então, é unir o útil ao agradável. É a gente soltar um console novo, principalmente videogame, né? Que as crianças vão querer, vão perturbar os pais para comprar. E aí, vão ter ali a oportunidade de ganhar de presente, embora vocês vão ver mais para frente que o preço é estimado que esteja um pouquinho fora da nossa realidade, tá? E como o Daniel falou, que o design do PlayStation 5 é mais bonito, e isso eu tenho que concordar, né? Até porque o Xbox, embora eu esteja aqui, entre aspas, advogando a favor dele, eu não achei esse design agradável. Ele parece uma geladeira, como foi carinhosamente apelidado pela comunidade da internet. E o 5 é realmente mais bonito, né? A única coisa que me deixou a desejar e que posteriormente pode ser corrigido é o fato dele ser branco, né? Pelo lado de fora, porque a gente sabe aí, em questões de material, né? O console pode ficar sujo, pode vir a ficar encardido. Então, a cor branca em si não agrada muito para a questão do videogame, né? Mas o design em si é muito bonito. Inclusive, eu esqueci até de colocar uma foto aqui, mas como vocês podem ver no console do PlayStation 5, ele tem essa parte na lateral direita aqui, onde vai entrar o CD, né? O disco. Ele tem essa versão, né? Que tem essa, vamos dizer assim, uma bochecha do lado para poder encaixar o disco. E também vai ter uma outra versão que não vem com essa entrada de disco somente para jogos digitais. Isso pode dar uma pequena diferença no preço, mas nada que seja nosso vai ficar muito mais barato, tá? E para a gente prosseguir aqui, a gente vai falar de uma coisa muito interessante, né? Que, lógico, finalmente esses são os modelos finais, né? Os oficiais divulgados pelas empresas, pela ação e pela Microsoft. Mas lá atrás, quando a gente tinha pouquíssimo tempo dos consoles novos, né? O PlayStation 4 e do Xbox One, já começavam a se especular quais seriam os próximos videogames, né? Quais seriam os designs. E a internet, vocês sabem como que as pessoas, né? Ficam alvoroçadas e desenvolvem coisas. E eles disseram para a gente que esses aí seriam os próximos modelos. O que você acha disso aí, Daniel? Bom, eu lembro até que é, né? Tô na esperança, né? Eu nem sei mais como que seja, se foi verdade ou não. Aquela junção de um Microsoft e um Xbox. Então, é, Microsoft, Sony e Nintendo, né? Aquela junção, três jogantes de um, um dos rumores estavam saindo. Eu nem sei se é verdade isso. Mas se for, eu mostro da minha vida. Poder jogar Super Mario Bros. no PS ou no Xbox. Foi um sonho. Mas a gente já começa daí, até mesmo pegando um design. É, que você falou... É que era... Esse dia que você tinha falado que o Xbox era, a geladeira, né? É, mas parece um frigo bar, né? Frigo bar, carinho, os amigos. É, na verdade, é um frigo bar com sensor. A gente já pode ver aí que o Xbox, se fosse desse jeito, já estaria muito mais bonito. Até porque essa linha verde chamou muita atenção. Não só a XPS5 já colocou carinho. Então, ficou muito legal. O que veio pra gente foi muito mais bonito. Também teve aqueles rumores que estavam saindo, né? E é que... Como sempre tem aqueles... Os consoles com design diferentes. Com... Como eu posso dizer? Com o formato do Homem-Aranha. É... É... Do... Homem-de-ferra. Alguns personagens da Marvel. Né? Esses rumores desses. Esse express também seria muito lindo. Não só ele, por preto, aquele preto busco. Poderiam colocar até mesmo... Quando a gente escolhe um design, por exemplo, de um carro. Por exemplo, no GTA. Quando a gente coloca uma cor preta, aquele preto busco. Seria muito lindo se a gente colocasse mais lente. Espera. Quem sabe mais para alguém a gente não lança. Até mesmo no PS4. Depois que tinham lançado o Pro, eles lançaram o Scorpion. Um design muito mais bonito. Então, conforme vai mudando, quem sabe eles não colocam design assim também. É... E a gente repara que esses primeiros designs, eles foram... Assim, como o Daniel falou, existiram várias especulações e várias fanarts, né? Digamos assim. De como poderiam ser os próximos consoles. E essas que eu coloquei para vocês aqui são as que mais ficaram famosas. Né? O do PlayStation 5 em formato de 1V. Remetendo aí o 5 em número romano. Né? Que, particularmente, eu achei muito feio. Sinceramente. Está bem melhor do jeito que é hoje. Muito feio. E o do Xbox preferia que fosse esse especulado, né? Não seria uma geladeira. Parece mais um player de DVD. Então, assim, esses foram os modelos mais especulados, né? Anteriormente, antes do lançamento oficial dos consoles. E aí a gente vai falar um pouquinho. Primeiro o Daniel vai falar dos modelos anteriores do PlayStation 4. Para a gente poder contextualizar um pouquinho. E saber mais ou menos o que a gente pode esperar dos próximos, né? É. Em começar, né? As versões anteriores, a gente teve o FET, o IGLIN e o PRO. Já pode ter o FET para a primeira versão. O IGLIN, a versão mais fina. Só para deixar claro o IGLIN. Depois de um tempo, quando não se faz para pegar o FET. Foi mais o IGLIN, mas não era o IGLIN. Era o PS4 e o PS4 PRO. Depois de um tempo, ficou isso. Ainda mais naquela época, né? Qual que você compraria? Assim, no começo, assim, bem no começo, por ser melhor, até mais barato, assim, você pira aquela opção. O FET ou comprava o PRO. Porque a questão de preço do IGLIN com o PRO era um absurdo de tão pouco. Então, se você queria uma versão mais potente, você já comprava o PRO. A versão IGLIN, por ser muito fina, tinha aqueles rumores. Bom, quando a gente mora no Brasil, a gente sabe que aqui é muito quente. Hoje mesmo, ele está muito quente. Então, por ser mais fino, ele tem uma saída de ar menor. Então, ele poderia esquentar muito mais. E isso, com o tempo, vai danificando, né? Quando a gente compra uma coisa muito cara, a gente quer que isso dure bastante. Então, rolava esses rumores até. Então, a gente não teve muitas pessoas reclamando de estragão, jogou, 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 estragou porque está muito aquecendo. Mas, na verdade, para isso, que também no PS4, que eles criaram, foi uma customização do cooler. Então, como ele teve um cooler customizado, não houve, assim, um problema dessa saída de ar, por ele ser muito fino. O FAT também é muito fino, né? Só que a IGLIN também é mais fina ainda. Então, falando um pouquinho também em dois LIM, né? Se o tempo virou o PS4 de vez aí, é... Aquilo, como que? Porque qual o total dos dois? Eu gostaria de ver o FAT, só para a primeira versão do primeiro. Depois, a gente pegou ali as duas versões, o PS4 e o Pro. Qual dos dois eu compraria? A gente poderia dizer assim, o PS4 Pro, por mais que eles tenham colocado, que ele geraria, rodaria ali um 4 caliço, né? Mas isso também dependeria da sua televisão, certo? Então, rodassem em rodaria, sempre no tapito. Então, a gente viu o 4 caliço, quando a gente pega para rodar um designer, mais eficiente, para deixar um jogo muito mais bonito, não para... Então, a gente já optaria pelo PS4 Pro. Mas, assim, em questão de custo, eu posso dizer que o Slim, ele puxava muito menos energia, né? Que ele gerava em torno de 160 watts. E já o PS4 Pro, ele já pegava aí uns 310. Então, a gente tem aí uns 25% de diferença em questão a hardware do Fast, para o Slim não mudou muito. Então, já... Se você comprava o Fast, se eu comprava o Pro, depois a gente ia ficar muito caro, ou a gente já pegava, ou depois, depois de um tempo, já que o Fast deixou de ser fabricado, e o PS4 virou mesmo, o PS4, o Slim virou mesmo o PS4, já ficava essa revisão. Aí já entraria mais naquele negócio, né? Custo-benefício. O que eu tenho no meu curso? Esperar o meu teste de demanda e ver qual que eu iria comprar. Realmente, né? Isso a gente vê que é uma tendência, né? Se você parar para observar os modelos anteriores, desde o PlayStation 1, se não me falha a memória. Eles tinham a primeira versão, e como todo o mercado, principalmente o que está envolvido com a tecnologia, a gente tem novas peças, inovações que acontecem, então vale a pena lançar versões novas dos consoles para adaptar, para ter um desempenho melhor, como a gente percebe que esse é um padrão que segue. É a gentilidade. Eu coloquei ali até entre aspas, para a gente entender, porque era só uma comparação com o Slim. O que é o Slim? É aquele visual mais fino, mais compacto, não quer dizer menos potente. Até porque a gente entende que principalmente computadores e videogames, eles têm essa necessidade de resfriar, né? Porque as peças esquentam, é um processamento muito alto, e aí você precisa ter um espaço interno razoável para que o ar flua e refrigere as peças. E no Slim, como o Daniel bem falou, a gente diminui o espaço, deixa ele mais compacto, e fica com essa questão. Por isso a gente tem que ter coolers melhores, um sistema de refrigeramento melhor. E aí a gente tem isso no próprio Xbox também, que segue essa mesma linha, né? Inclusive, bem entendido pelo Daniel, que a gente não encontra mais o PlayStation 4 Fat, tanto como o Xbox One Fat também para você comprar, por exemplo. Porque dele para o Slim, para a segunda versão, não muda basicamente nada. Só muda o visual, porque ele fica um pouquinho mais compacto, menor, porque é muito grande. Para vocês terem uma noção, eu tenho o Xbox One Fat até hoje, desde muito, muito tempo, porque ele é muito grande. Se eu quiser levar ele para algum lugar, eu coloco ele na mochila, só o console ocupa a mochila inteira e acabou. Ele é muito grande. E o Slim, e até o Xbox One X, que parece um pouco com o Slim, só que na cor preta, ele é bem mais compacto. Ele parece um pouquinho maior que um caderno, entende? Então, assim, realmente é bem mais compacto e facilita muita coisa. E, lógico, como a gente tem um tempo muito grande, um salto muito grande de tempo, de quando lança a primeira versão até quando lança essa última, que a gente chama de Pro, mais potente, como a gente viu, muita coisa melhorou, os avanços tecnológicos foram muito, muito rápidos. E quando a gente chegou nessa linha, onde a gente tinha o PS4, o Pro e o Xbox One X, que são os mais potentes da nossa atual geração, muita coisa tinha mudado do lançamento do primeiro. Então, eles precisaram colocar mais potência porque os jogos já vinham sendo melhores produzidos, já tinham um poder gráfico muito maior. Inclusive, a gente vai até falar um pouquinho sobre o poder gráfico, porque isso tem sido uma questão bastante levantada nessa nova geração. Esse Xbox One X e o PlayStation 4 Pro, eles tinham um poder... Tinham não, né? Eles ainda têm um poder de processamento muito, muito forte. Lógico que não se compara com placas de vídeo de última geração para computadores, até porque a gente pode até fazer uma aula sobre isso, né? Explicar sobre computadores gamers a detalhado para vocês verem que é um outro universo. Isso não existe comparação com consoles, tá? Embora os jogos que rodam nas plataformas sejam os mesmos, mas a arquitetura é diferente, o jeito como a máquina se comporta é diferente. Vou deixar um gancho para a gente fazer uma próxima aula sobre isso. Então, o PlayStation 4 Pro, ele é um pouquinho só, mas assim, bem pouquinho mesmo, menos potente do que o Xbox One X. Esse Xbox One X, ele tem um processamento gráfico... Oi? Você, desculpa. Eita, achei até que você estava me corrigindo aqui, mas vamos lá. Não, desculpa. O Xbox One X, ele tem ali um 6, acho que 6.1 Teraflops de processamento gráfico. O que é um Teraflop? O nome é muito complexo, ele envolve conceitos de programação, eu não vou explicar bem o talado para vocês, mas digamos que o Teraflop é como se ele... A gente não mede o tamanho da memória por gigabyte, por megabyte, terabyte. Então, a gente tem o Teraflops. O Tera remete a milhão, não milhão não, trilhão, perdão, ele remete a trilhão, e Flops é a quantidade de contagem dos cálculos que eles fazem para gerar a computação gráfica, então quer dizer que é poderoso para caramba. Então, se esse Xbox One X ele tinha 6 Teraflops por segundo, quer dizer que a cada segundo ele fazia 6 trilhões de cálculos para um processamento gráfico. Então, assim, é um negócio surreal, absurdo, e o PlayStation 4 Pro ele tinha um pouquinho só menos, se eu não me falho a memória agora, algo em torno de 5 e alguma coisa, então não tinha muita diferença. e isso foi muito sinistro, uma coisa que para a gente hoje mensurar não tem ideia, mas só para vocês verem como vai ser legal a gente falar sobre computadores também, hoje a placa de vídeo mais potente do mercado ela tem ali acho que 11 Teraflops por segundo, ou seja, 11 trilhões de processamentos gráficos por segundo, então assim, é uma coisa do real. E como a gente falou dessas versões anteriores que os consoles da nossa geração atual tiveram, o FAT, o Slim, e a gente está com o Pro e o X agora, o que a gente pode esperar dos novos consoles? Lógico, a gente está um pouquinho ansioso, porque nem lançaram ainda o PlayStation 5 e o Series X, a gente já está pensando o que pode fazer. O que você acha dessa possível nova versão do PlayStation 5? Cara, isso aí é muito lindo, realmente no PS5, mas a Série S do Xbox agora realmente está aparecendo a nossa mini geladeira, de verdade. Realmente, né? Parece de aquele frigobarzinho de hotel que fica no canto da cama. Estou doido para comprar um desse. Então, o que a gente tem, lógico, esses aqui não são imagens feitas por fãs, são imagens oficiais das empresas, só que não são modelos oficiais dos videogames ainda, são modelos conceituais, porque, lógico, o PlayStation 5 lançou não tem nem um mês, o modelo oficial dele, e muita gente criticou justamente pelo que eu falei aqui, ele é branco, né? e pode sujar, vai ficar sujo muito fácil, com o tempo pode vir a ter marcas permanentes. Então, eles pensando nisso, lançaram essa imagem aí para ver se o público pega, né? Então, lançaram essa conceitual do modelo preto, que eu acho que vai vender para caramba, muito bonito, não vai ter o problema de sujar, e em contrapartida, o Xbox lançou o Série S, na verdade, né? Ele vai ter um outro nomezinho, acho chamado Lockhart, se eu não me engano, e esse, lógico, diferente desses modelos para o Playstation e para o Xbox, é que esse Playstation 5, ele só tem a alteração visual dele ser preto, ok? Agora, esse do Xbox One S, ele vai ter a vantagem dele ser um pouquinho mais leve, dele ter um poder de processamento um pouquinho menor, né? Porque a gente sabe que o preço do Série X vai vir rasgando, vai ser alto para caramba. Então, nem todo mundo vai conseguir comprar, né? E aí, eles vão lançar esse outro modelo aí para dar uma segurada, para ter uma alternativa um pouco mais barata, que ainda assim rode os jogos de nova geração, né? Lógico, ele é menor, ele vai ter peças menores, vai ter menos espaço, então, ele não tem como todo aquele processamento gráfico, todo aquele poder, né? Então, o país que eu consigo distinguir é que ele vai ter essa, esse poder gráfico um pouquinho mais baixo para atender um maior público. Aí, eu vou deixar o Daniel falar sobre as especificações. Lembrando também, né? Se a gente teve no PS4, o Nextbox One, a gente teve três versões e eles estão lançando na primeira. Pode vir coisa mais pra frente, até mesmo quando terminaram a prova, o que eu falei? Vias Corp. Então, com o tempo eles vão realmente melhorar, continua muito lindo o design. com certeza, né? E isso que é o legal que a gente vê da competitividade do mercado, né? A gente tem a Sony competindo com a Microsoft e o que engana é o construtor, né? Porque ele pode escolher um ou outro, ele vai escolher o que agrada mais. Se existisse só uma empresa de videogame, vocês acham mesmo que eles estariam preocupados na qualidade? Não! A pessoa não tem outra opção, vai ter que comprar meu videogame mesmo, então eu não preciso me preocupar tanto com a qualidade. E como a gente tem duas gigantes do mercado competindo, para ver quem faz um videogame mais potente, para ver quem faz o melhor preço, é lógico que o consumidor vai analisar e vai escolher o que mais agradar. Isso é um ótimo ganho para a sociedade, digamos assim, o poder de escolha. Eu vou deixar... A gente já continua... A gente já continua no nosso custo-benefício, né? Como se a gente já pula para... Aí já tendo o custo-benefício, como é que a gente vai fazer para comparar isso? Além do design, que é o que realmente está chamando a atenção, na diferença dos dois, quando você entra para um dado técnico, se eu vou gastar esse dinheiro, o que ele vai me oferecer? Aí vocês entram nas especificações dele, a ficha técnica. Como vocês podem ver, tem GPU, CPU, memória RAM, SSD, quanto ele suporta, isso tudo que você vai ter. Além do design, o que eu vou ganhar naquilo ali? O quanto que eu vou gastar realmente está valendo a pena? Então, para isso, a gente puxa a ficha técnica. Fora o designer, mas a gente pega a ficha técnica. Como é que a gente vê essa ficha técnica? Eu já vou começar. CPU e GPU. CPU, a central de processamento, e GPU são mais as propriedades gráficas dele. Como o Carlos falou, ele falou sobre o Teraflops, já explicou para vocês, 10.3, ali, Teraflops. Então, a CPU e a GPU dele, o que eu posso dizer para vocês, porque realmente, vocês foram procurar para ver, realmente foi uma coisa que é bem estudada, porque a CPU dele e a GPU é uma custom, ou seja, foi desenvolvida especialmente para o PS5. A Sony fechou até a parceria com a AMD, então, eles criaram especialmente para desenvolver só para o PS5. Então, para fazer, tipo, assistir processadores, possibilidades gráficas, ter as melhores desempenhos possíveis. então, foi criado só para ele. Não vai ter outro, esse AMD Ryzen Zen 2, não vai existir outro, especialmente para o PS5, como vocês podem ver, a gente já entra naquela coisa de custo-benefício. Se eu comprar isso aí, você pode ter certeza que aquele processador que está lá, não vai ter outro, vai ficar só no PS5, não vai ter um tratador, não vai ter desenvolvimento daquele tipo para telefone, não vai ter um practice box one, pois veio especialmente para o PS5. a gente já puxa ali na memória RAM, ele já pega 16 GB, isso é uma DDR6, é uma coisa já muito avançada para a gente comprar DDR, como o Carlos estava falando sobre o computador. Quando a gente puxa assim DDR, a gente vê os computadores atuais, muita gente ainda usa um DDR3 nos computadores. É raro você ver uma DDR4 ou uma DDR5, até mesmo por custo-benefício, porque é muito caro. o meu computador até é uma DDR3, não tem condição de montar um computador ainda, muito mais avançado. Então a gente fica na DDR3 ali, é boazinha, é mais barato que você pode ver, você vai pagar em uma coisa que já é super realmente avançada. Dele ali, como vocês podem ver, a SSD dele e também aqui embaixo ele já diz que suporta 8K. Eu queria pegar esse gancho ali que já está ali, além de ele ter uma SSD muito rápida, em comparação ao PS4, o PS4 ele já tinha uma taxa de 100 MB por segundo, ou seja, dava um 2 GB de 4, em 4 segundos, dava 2 GB, 100 MB por segundo. Já o PS5, ele já tem entre 8 e 9 GB por segundo, já é a SSD dele para o sistema. Ali ele já diz também que ele suporta 8K. É aí que eu quero entrar com vocês. vocês não vão jogar em 4K. Esse 4K, olha, está ali, suporta. Não quer dizer que os jogos serão em 8K, quer dizer, em 8K. Ele é em 4K, o videogame é em 4K, os jogos estão em 4K. É aquilo que eu falei no começo. 4K, porém, a sua TV vai conseguir rodar aquilo ali, você tem que ver onde é que você está colocando, a sua TV é com o HD, a sua TV vai rodar lindo, maravilhoso. mas esse 8K que está aí, vocês podem conseguir rodar, por exemplo, em filme, em 8K. Você consegue rodar agora os jogos que vocês não vão conseguir em 8K. Quer dizer, isso, os jogos você não vão conseguir em 8K. O filme, você pode colocar lá um filmezinho para ver, né? Muita gente já usa para ver filmes, a gente já vai usando os consoles para excluir aquela, aqueles DVDs que ficavam em casa, que a gente comprava um DVDzinho e colocava lá, a gente já não usa mais isso, já vai direto para o console e roda também o legal que agora vai mudar todo o carro, ele está ali em suporte do carro. Em 600 de FPS que já é muito em comparação até mesmo com o computador. No computador você consegue colocar até 200 de FPS, 300 de FPS. Já no console você fica ali entre esses 60 e 120 de FPS, ele não passa disso. É a marca que fica até mesmo em todos os consoles, também eu acredito no Xbox também, o Carlos deve falar disso e não pode ultrapassar, realmente vai ficar ali esse negócio de 120. Já no computador você consegue ultrapassar essa marca de FPS. Então ali a gente já entra nas especificações do Xbox e o Carlos vai passar para vocês. Então, tem um detalhezinho importante que é isso aqui, a gente tem, lógico, a gente não tem a divulgação oficial do preço desse console, mas a gente tem estimativas e coisas que os próprios especialistas da área, às vezes até informações que vazam da desenvolvimento do videogame, eles estão dizendo aí que esse Playstation 5 ele vai estar custando aí na média de 500 dólares. o que você acha? Ele vai estar custando aí em 500 dólares. Quanto é que está o real hoje? O real deve estar até 3,530. 5,530? 5,530? Então deve dar aí quase 3 mil reais. Então eu acho que vai sair mais 3 mil reais. Não vai ser 3 mil reais para esse videogame ainda. Eu acredito que ainda seja muito pouco. Claro que eles vão aumentar muito isso aí, deve chegar a uns 4, 4, 4K, 4,5. O tempo vai baixando. Mas no começo vai ser uma faca. Então, cara, eu particularmente acredito que ele não vai vir por menos de 5 mil reais. Tanto como o Xbox. Porque assim, a gente pega esse valor estimado, lógico, baseado nisso, a gente não tem certeza que vai ser esse valor mesmo. Mas sendo 500 dólares, você tem a conversão direta que vai beirar os 3 mil e você ainda tem a taxa de importação para o Brasil, cara. Imposto no Brasil é surreal. por isso, eu acho que não vai ser menos de 5 mil reais. Eu não duvido, não. Vai vir muito caro. Até porque, como eles já estão lançando, a gente está nessa época de pandemia, que as coisas estão muito mais caras que deveriam. O dólar já foi, um absurdo, um absurdo. Eu não duvido. A gente bota assim, 4 mil quando dá aquela assustada, 4 mil e 500. Mas eu não duvido, não. Quando lançam, até mesmo quando lançam um iPhone, um iPhone vem, se eu puxar lá, a ficha dele direitinho, dá lá 10 mil, quando tu vai ver, já cai para 4. Esse como ainda tem, eu também tenho, a gente tem o PS4, o Xbox One, que ainda são muito bons, ainda está no preço particularmente alto, e realmente ainda vai vir muito alto, vai vir realmente para aquelas pessoas que vão conseguir comprar ele. Pois é, e o preço é significativo no começo. Então, eu vou falar um pouquinho das especificações do Xbox, e vocês podem perceber que ele não é muito diferente do que tem no PlayStation 5, até como o Daniel bem falou, que o CPU deles é customizado, é uma versão somente feita para o console, aquele console, na verdade, e o modelo customizado é o mesmo, do PlayStation 5 para o Xbox Series X. Ele tem algumas pequenas configurações diferentes, o do Xbox ele ficou um pouquinho de meio fio de cabelo, um pouco mais rápido, podemos dizer assim. A olho não vê, a olho não vê, porque a gente tem o mesmo modelo, o Zen 2, os dois vão ter oito núcleos, qual que a diferença é que o do Xbox vai trabalhar 3,8 GHz e do PlayStation 5 a 3,5. Tá, mas o que quer dizer isso, caro? Tá bom, o do Xbox Series X vai, imagina que são dois carros, né? O Xbox vai chegar a 280 por hora e o PlayStation 5 vai chegar a 270 por hora, então assim, não tem muita diferença, digamos assim. A GPU, o processamento gráfico dos dois, eles também possuem a mesma tecnologia, o RDNA 2, só que a diferença é que eu fiquei um pouco assustado quando vi essas especificações e tô ansioso pra ver se o Xbox vai entregar isso tudo que promete, né? 12 Teraflops, aqui vocês podem ver a diferença, que o PlayStation 5 ele tem 36 unidades de processamento gráfico rodando a 2.23 GHz e o Xbox promete ter 52 unidades gráficas a 1,82, 825 na verdade. Então assim, são muito mais unidades trabalhando, por isso que compõe esses 12 Teraflops, né? Então assim, promete, não vou dizer que é, porque a gente não sabe ainda, mas promete ter um processamento gráfico um pouco superior ao PlayStation 5. E uma leve diferença que eles têm também em relação à memória RAM, os dois são 16 GB de DDR6, só que o PlayStation 5 ele tem os 16 GB completos trabalhando a 448 GB por segundo, isso aí é rápido pra caramba, tá? Só que o Xbox Series X ele vai ter 10 desses 16 GB trabalhando a uma taxa mais alta que a do PlayStation 5 que é de 560 GB por segundo e os outros 6 a uma taxa um pouquinho mais lenta. Isso, não tô dizendo pra vocês que é melhor ou pior, né? A gente, isso depende muito da abordagem do jogo, né? Porque se um jogo, vamos supor aqui, se um jogo que você tá rodando ele consuma em média de 9 a 10 GB da memória RAM, então vale mais a pena o desempenho do Xbox Series X porque as 10 GB dele vão trabalhar mais rápido do que as 16 do PlayStation. Mas aí, eu não sei exatamente se você estiver utilizando o máximo se essa segunda parte que é mais lenta vai causar alguma diferença. Isso aí a gente só vai ter com o tempo. Sobre o SSD, né? A gente tem dois SSDs da mesma tecnologia que a NVMe para que o do Xbox é um pouquinho maior, né? tem 825 GB no PlayStation e um Tera no Xbox, o que também não é grande diferença, até porque já é espaço pra caramba, né? Eu tenho um HD de 500 GB no meu computador e até hoje eu não enchi, né? Então, assim, lógico que o jogo é diferente, você vai encher mais rápido, só que assim, para você encher um HD de um Tera, você tem que estar jogando pelo menos uns 10 jogos ao mesmo tempo e isso, assim, não faz sentido. Não é um pouco a realidade. Nesse ponto do SSD, eu dou o braço a torcer e eu acho que o SSD do PlayStation 5 é mais rápido, tá? Embora ele seja um pouquinho menor, a velocidade de leitura que ele vai trabalhar é maior do que a velocidade de leitura que o do Xbox vai trabalhar. Tudo bem, vai de novo entrar naquele mérito de não ser muito significativo, mas ainda assim é um ponto positivo para o PlayStation. Em relação ao suporte a 8K, realmente o Daniel falou, ele não vai simplesmente rodar em 8K, o jogo nativo é em 4K, mas esse 8K aí vai ficar em questão da televisão, né? Se a sua televisão vai ter o suporte a 8K para você sincronizar e rodar um jogo a 8K. O nativo dele também assiste em 50 FPS podendo ali chegar a 120 FPS, o que é uma coisa assim, surreal, gente, porque o que é o FPS, né? São os frames por segundo, né? Para quem ainda não sabe, né? O que são os frames por segundo? Dentro de um segundo é como se você tivesse 60, né? Ou 120 fotos dentro de um segundo que gera aquele movimento, O que é o normal para a gente hoje? O 60 já é rápido, já é absurdo, você consegue perceber uma diferença quando você vê alguma coisa que está rodando em 60 FPS. O normal para a gente hoje, que a gente costuma ver na televisão convencional, na internet, é 30 FPS. então assim, quando você vê alguma coisa que está em 60, você nitidamente percebe uma diferença, mas não sabe às vezes dizer o que que é. Então assim, como muita pouca gente tem hoje uma televisão, um monitor, um computador que suporte rodar um vídeo a 120 FPS, pouca gente tem noção do que que é você rodar alguma coisa em 120 FPS. Você pode até procurar no YouTube, vai ter um cara lá jogando um jogo e rodando a 120 FPS. Só que se o seu monitor, a sua tela, não tiver suporte a rodar essa qualidade de imagem, você não vai conseguir perceber a diferença. O vídeo vai continuar chegando para você a 30 ou no máximo 60 FPS. Então isso é bastante importante a gente falar. E computadores gamers também, hoje em dia existem modelos absurdos que chegam a 400 FPS e eu fiquei abismado quando eu fiquei sabendo disso. É surreal. É o que o Flávio falou ali. Fora que uma TV ou um monitor com 120 FPS não para quanto o console também. É que você não realmente, você não precisa comprar uma TV que vai rodar o 4K. 4K já vai rodar uma coisa absurda. Aquelas imagens da tática são coisas de outro mundo. Exatamente. A grande tática das empresas que é uma frase que eu repito bastante que eu não lembro agora onde que eu ouvi sobre você apostar alto digamos assim. Mire na lua que ainda assim você pode parar entre as estrelas se tudo der errado. Porque se você coloca a sua expectativa lá em cima os caras vão lançar um console que roda 8K. Mas no pior dos casos que não é um caso ruim você vai estar rodando a 4K o que já é sinistro. então é muito surreal. Muita gente não tem essa concepção da parada ainda. E informações oficiais da própria Microsoft dizem que o preço estimado desse novo Xbox vai estar entre 450 dólares e 500 dólares. Então está ali na mesma faixa de preço que o Playstation 5 como sempre foi. O Playstation 2 e o primeiro Xbox tinham a mesma faixa de preço. o Playstation 3 com o Xbox 360 também tinha uma faixa de preço. É porque aquilo que eu falei para vocês a flexibilidade do mercado. Você não vai ver um videogame custando 2 mil e o outro 5 mil. Não tem essa diferença. É custo-benefício. Se uma que roda praticamente todos os mesmos jogos for ficar muito mais barato ela não vai lucrar para a outra poder não vender também. Então as duas vão ficar relativamente no mesmo preço. Aí você vai a roxo. Qual você prefere? Isso aí. E aí eu vou falar um pouquinho também eu não, né? Vamos falar um pouquinho sobre alguns extras que existem nas duas plataformas diferenciadas e vou revelar também no final um pouquinho de mágoa. Pode começar, Daniel. O que você acha desse detalhe aí? Desculpa de novo. Eu posso dizer assim eu realmente prefiro o óculos de realidade virtual. E no caso é isso que a gente está vendo o PS5 ele vai chegar aí com um novo sistema de realidade virtual que é PSVR2 seja isso eu cheguei ali mas o nome assim técnico nunca pega mas é PSVR2 não é? Isso, isso mesmo. É, então ele não muda muito o design dele a diferença dele para o mais antigo é assim esse ele tem três câmeras ele tem duas diretamente no óculos que é que é na frontal e uma na parte traseira e uma no controle isso como você pode ver ele até melhora ele até melhorar mesmo a experiência na realidade virtual como não tem restrição de movimento você consegue se movimentar muito mais fácil e também o mais legal de jogar com ele é você consegue ver por mais que seja um óculos aí cheio pra frente você consegue ver tudo que está em sua volta e isso dentro do jogo eu não recomendo muito eu já brinquei muito com um óculos na realidade virtual eu como uso óculos meu pis chega o matismo depois dá uma dor de cabeça a diversão é boa mas depois fica um pouquinho complicado mas assim a experiência é muito boa de jogar com um óculos de realidade virtual que a gente chama de VR isso e do nosso lado direito a gente tem o nosso querido Kinect que muita gente já conhece a primeira aparição dele foi lá no modelo do Xbox 360 e de lá pra cá ele foi cair em desuso vamos comparar só o Daniel explicou pra vocês como é que funciona a realidade virtual você tem as câmeras e você está imerso ali no jogo e você joga com controles específicos na mão não é o mesmo joystick que você usa normalmente pra jogar qualquer outro jogo ele tem dois controles que você carinhosamente ele foi chamado de ice cream de sorvete porque ele tem uma bola colorida na ponta pro sensor do videogame captar o seu movimento e você joga com esses controles na mão e aí eles tem variações pra se adequar ergonomicamente de acordo com o jogo que você for jogar se você for jogar um jogo de aventura de tiro então tem um controle específico que simula um formato de arma na sua mão pra você poder segurar e ter uma experiência melhor enfim no Kinect ele tem uma tecnologia diferente porque ele não precisa de nada você não segura nenhum controle o próprio sensor detecta você detecta você e os movimentos do seu corpo e por que isso é mais legal porque você não tem que segurar nenhum controle e você fica livre lógico os jogos que são jogados nessas duas plataformas eles são um pouco diferentes até pela ausência do controle e aí eu te pergunto Carlos existe na Microsoft algum VR pra você jogar não existe algum planejamento de futuramente existir algum VR pro Xbox não aí eu te pergunto por que? também não sei gostaria de perguntar essa pergunta aí pra galera da Microsoft porque olha é um setor do mercado que eles estão deixando a desejar não só eles não tem um um VR pra poder oferecer em competitividade com o do Playstation 5 como eles também essa nova o novo console do Xbox ele não vai ter suporte ao Kinect pelo divulgado até então ele não vai ter pode futuramente numa outra versão voltar? pode não sabemos ainda pode numa outra versão ou até criarem um adaptador pra que o Kinect se ligue no cabo USB? pode ser acho improvável? eu acho mas aí é uma questão que o Xbox deixa a desejar e que o Playstation 5 e o PC fazem muito bem e tem um jogo de realidade virtual eu particularmente quando saiu um jogo do The Walking Dead pra quem conhece eu fiquei muito bobo que é um jogo que tem o suporte a realidade virtual e assim é um jogo que eu acho que é o sonho da minha vida jogar esse jogo que é pra computador e deixa a desejar porque o Xbox não tem e fica aí a mais um ponto positivo pro Playstation e aí é mas Carlos assim antes de você encerrar esse assunto a gente pode deixar assim acho que todo mundo já viu na internet isso já aconteceu muito com o Nintendo Wii mas também já aconteceu com o nosso VR como você fica dentro do jogo você toma uma batata suja então se você vai levar num jogo específico você fica com um controle na mão você tacar aquele controle e você vai quebrar sua cerveja ou vai quebrar o controle e você vai bater em alguém mas os controles vem com a pulseira os controles não o controle vem com a pulseira né pra você prender e aí você joga e ele fica mesmo não mas sempre tem um que consegue fazer o impossível sempre tem um então o Kinect você não consegue fazer se o jogador não utiliza do aparato de segurança que existe no aparelho ele tá sendo burro os caras com vida louca tá certo é isso mesmo e aí só pra gente entrar no último tema pra gente sinalizar e aí pessoal quem já quiser mandar pergunta deixar um comentário aí pode fazer o favor né ninguém ninguém tá interagindo tanto quanto o Flávio né que o Flávio tá meio animado então a gente vai vamos entrar nas questões de gráficos né e relembrar até porque o que eu falei lá atrás temos pouquíssimos jogos né confirmados na plataforma do Playstation 5 e do Xbox Série X e desses poucos jogos que já foram confirmados temos menos ainda de jogos que já tem algumas imagens geradas nesses consoles né então a gente vai ter uma primeira referência aqui que é do NBA do SK21 que é o tá pra sair ali em outubro ele vai sair pras gerações atuais mas principalmente vai ser otimizado pras próximas e olha o nível de detalhe do suor no rosto do jogador eu queria suar bonitinho igual ele só queria especificar e o Alexandre também chateado com você tá falando que você ignora ele aí como é que eu posso ignorar o nosso sombra lembra do sombra do Silvio Santos que fica lá só com todo o nó então não tem como eu ignorar a alma dessas aulas cara o legal não só do gráfico é que a jogabilidade se você for pegar o 15 já tá muito diferente é muito mais dinâmico a gente pode pegar os jogos também o FIFA o PES jogabilidade o futebol antigamente você foi aberto agora você partudo vibra dá balão dá carrinho tudo né a gente pode pegar mas mesmo a gente falando do gráfico cara dá até fazer o bigode dele isso aqui é incrível você consegue ver todas as espinhas que ele tem na cara tá reparando as espinhas óbvio sim o Alexandre falou tem um jogo que foi demonstrado que não tinha diferença entre cine e gameplay ah cine e gameplay é eu não sei se é exatamente esse que ele tá falando mas tem um jogo que eu falei da aula passada e mostro de novo pra vocês que é o Assassin's Creed Valhalla gente isso assim é uma coisa que é surreal cara isso aqui pra mim parece uma cena de filme parece eu lembro eu lembro que eu falei disso porque parece o filme que inventaram o Warcraft o filme realmente os personagens são como eles estão aí é um filme pois o filme tá no jogo no mundo é realmente é uma coisa que assim eu até hoje toda vez que eu bato meu olho nessa imagem ou em qualquer outra imagem deste jogo eu fico abismado e como a gente chegou num ponto em que quase não você não consegue distinguir o que que é um jogo e o que que é a realidade não só desses desses dois jogos né como o senhor falou não teve muitos jogos ainda confirmados mas pode-se ver que um que eu acho que ficou exclusivo pro PS que foi o foi da Marvel o Spider-Man do Maio Moraes quando você vai ver o trailer cara tá tudo mal aparece o Maio ali parado é realmente como se fosse a foto do DPD quando você pega em pausa tá muito realista um absurdo mesmo então pessoal o que que vocês acharam o que que vocês acharam da aula gostaram um tema bacana eu particularmente gosto pra caramba de fazer né e eu achei assim incrível é ficar mais descontraído queria eu tá fazendo essa propaganda toda PS5 ganhar um PS5 né não ganha de Natal beleza então acho que o Alexandre já pode finalizar nossa gravação pra gente encerrar e dar os recadinhos finais vai sonhar vai sonhar